Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E sua Mãe Maria Santíssima Caríssimos irmãos, celebramos hoje a festa de Santo Anselmo Bispo e Doutor da Igreja O que é um Doutor da Igreja? Nós temos na Igreja 36 santos com título de Doutor 32 homens e 4 mulheres Os Doutores são aqueles santos que se destacaram pela sua doutrina Pela grande sabedoria no ensinamento da ortodoxia da fé Três coisas são necessárias para ser Doutor da Igreja Primeiro ser santo, ter uma grande santidade Um grande grau de amor e de união a nosso Senhor Jesus Cristo Depois que a sua doutrina seja fiel ao ensinamento da Igreja Seja ortodoxa E também que esse seu ensinamento teológico seja válido para todos os tempos da Igreja Para toda a história da Igreja Por isso que escutamos na missa de hoje Esse Santo Evangelho A missa do comum dos Doutores Em que nosso Senhor diz Vós sois a luz do mundo Os Doutores iluminam Não só pela doutrina Mas sobretudo pela sua santidade de vida Pelas suas virtudes Pelo seu amor A nosso Senhor Jesus Cristo Porque o princípio do saber É o temor A Deus Nosso Senhor Certa vez um grande santo Doutor da Igreja também Pregava uma missão E depois daquela pregação Um fiel Assim Espantado Com o tamanho saber Ficou curioso em conhecer A fonte Daquela tamanha sabedoria E o Santo levou aquele fiel Até a sua cela E mostrou ali o crucificado Aí está a minha biblioteca Aí está a minha sabedoria Cristo crucificado E nosso Senhor também no Evangelho de hoje Vai dizer Vós sois O sal Do mundo O sal Pela doutrina Pelo ensinamento Teológico Desses grandes Sábios Que deram assim sabor A todo ensinamento A tudo Aquilo que é a doutrina Os dogmas De nossa fé católica O Santo que nós hoje Celebramos Era monge Se tornou bispo Entre os doutores da igreja Nós temos Papa Nós temos Cardeais Nós temos Bispos Padres Diáconos Monjas Monges E o nosso Santo hoje Foi um grande bispo Defensor da liberdade Da igreja E o seu grande saber Teológico Foi um motivo De muita Riqueza Para a igreja É depois de Santo Agostinho O grande Metafísico Que sucedeu Aquele que seria Então O mais sábio Dos santos E o mais santo Dos sábios Santo Tomás de Aquino Santo Anselmo Pela sua teologia Foi um grande Defensor Do dogma Da Imaculada Conceição E também tem um tratado Muito especial Sobre a encarnação Do verbo de Deus E o seu saber filosófico Trouxe Pelo seu Argumento Ontológico Provando assim A existência De Deus Também um grande Valor Para a ciência Filosófica Peçamos a esse Santo Doutor Que interceda Por nós Para que amemos Muito A nosso Senhor E para que busquemos A ciência Dos santos Com todo o nosso coração Com toda a nossa força Que é nosso Senhor Crucificado Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E sua Mãe Maria Santíssima Mãe Maria Santíssima Mãe Maria Santíssima Mãe Maria Santíssima Amém